Numa distribuição Network, Starsky e Hutch, Justiça em Dobro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tecni-som, Rio de Janeiro. Entra. Oi. Oi, como está? Achei que gostaria de saber se o colega está aí. A CIDADE NO BRASIL O que é desjejum, cara? Cerveja e pizza, tudo frio. É o que come todo americano. Apenas para os registros da autópsia, o que você engole de manhã? Leite de cabra, um pouco de mel, alga marinha e lecitina... Fígado dessecado e, claro, um pouco de vitamina e elementos detectáveis. É claro. Sabe de uma coisa, Starsky? Você devia fazer a mesma dieta. Eu faria de você um novo homem. É o que você diz, mas estou me aguentando muito bem. Sei lá. Você me parece muito abatido. Você ainda não disse por que saiu cedo da festa ontem à noite? Bem, de certo modo, me pareceu ser a coisa certa na hora certa. Ora, meu Deus, eu tenho que estar no aeroporto em menos de uma hora. Ouça, diga ao seu amigo que eu o verei na próxima viagem. Ah, e que ele não é como todas as outras garotas dizem. Outras garotas? É. Elas é que não entendem. O seu amigo está aqui, mas o seu amigo está aqui. Starsky é fogo. Eu sou o Starsky, ele é Hattie. Oh, eu acho que isso explica tudo. O seu amigo está aqui, mas o seu amigo está aqui. Paula, saiu? Saiu. O que você disse? Obrigado.